Música Meus amigos, minhas amigas, no vídeo de hoje vamos fazer um delicioso pudim que precisam de apenas dois ingredientes para fazer essa delícia então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão amar e se você não for por aqui eu quero te pedir a gentileza de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações então sem muito papo, vem comigo! então vamos iniciar fazendo a calda do nosso caramelo com a nossa forma no nosso fogão vamos colocar aqui meia xícara de açúcar estou usando açúcar demerara, pode ser refinado e a metade de açúcar vamos colocar de água, no meu caso um quarto de xícara de água por último uma colher de sopa de vinagre branco vinagre branco ele serve para a gente não precisar ficar mexendo então aqui é bem simples fazer essa calda é só ligar o nosso fogo aqui em fogo médio ou fogo baixo e deixar ele aqui fervendo até ficar no ponto da cor de caramelo olha só o meu ficou aqui uns sete minutinhos, já está na cor como estou usando açúcar demerara ele é mais escuro então eu vou untar aqui com esse caramelo feito isso nosso caramelo já está pronto no liquidificador vamos fazer a massa do pudim vou colocar uma caixinha de leite condensado e também um copinho de iogurte natural esse iogurte é aquele copinho que tem uns 170 gramas é só adicionar nessa receita você pode usar até dois copinhos desse que fica super consistente então ficou aqui liquidificando uns três minutinhos esse é o grande segredo vamos pegar a nossa forma olha só a calda já deu uma endurecida, uma consistência e é só adicionar levemente aqui para ele não criar muitas bolhas por fim vamos cobrir com o papel alumínio e eu vou levar no nosso forno pré-aquecido vou colocar aqui já uma forma maior por baixo e adicionar água fervendo a quantidade de um ou dois dedinhos então vou colocar aqui a configuração 180 graus somente a parte de baixo ligada por 40 minutinhos e já é suficiente muito bem enquanto a nossa delícia está ali assando eu passei aqui rapidinho como de costume para mandar um forte abraço para você que deixou o nome da cidade no último vídeo como de costume então eu quero te agradecer por ter deixado a sua curtida então o primeiro forte abraço vai para a Wanda que a Wanda ela é de Leopoldo, Minas Gerais um forte abraço Wanda obrigado por ter deixado a sua curtida também quero mandar um forte abraço para o Eliton o Eliton ele fala de Boston, Estados Unidos um forte abraço Eliton obrigado por sempre curtir as nossas receitas se você também estiver curtindo o vídeo deixa seu gostei e deixa aí nos comentários o nome da sua cidade junto com o seu nome e dessa forma eu e meu irmão vamos te agradecer por ter deixado a sua curtida e marcar também o seu comentário com um coraçãozinho então sem muito papo vamos ver como ficou o nosso pudim vem comigo já passou o tempo olha só deixei esfriar em temperatura ambiente para ele ficar consistente é só desenformar então vou tirar já o meu pedaço para mim ver como ficou a consistência e o sabor e dá uma olhada meus amigos parece que esse pudim foi feito com apenas dois ingredientes fica super consistente e a melhor parte fica super delicioso então já vou experimentar aqui e podem fazer na casa de vocês que tenho certeza que todos vão amar faça para testar tira uma foto manda para mim para o meu irmão no nosso facebook ou no nosso instagram que a gente fica feliz de ver a foto e o resultado da receita de vocês bom apetite chegamos ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado dessa sugestão se você gostou deixe seu gostei se inscrever no nosso canal e aqui do lado estão aparecendo duas sugestões de vídeos bem bacanas do nosso canal um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos tchau